O bagulho tá bom pra você, muito menos tá bom pra mim É por isso que eu mando um som e esse é assim O bagulho tá bom pra você, muito menos tá bom pra mim Mas melhor não perder o tom, senão vai ser seu fim O bagulho tá doido, tio, é bagulho tá doido O bagulho tá doido tem não matando irmão O bagulho tá doido pra quem não tem condição O bagulho tá doido pra quem vai de condução O bagulho tá doido, tio, é bagulho tá doido O bagulho tá doido e ninguém tem solução O bagulho tá doido e não é revolução O bagulho tá doido pra quem tá na Babilô O bagulho tá doido, tio, é bagulho tá doido O bagulho tá doido, tio, é bagulho tá doido Já não tem mais paciência, se perdeu na existência Já não tem mais coerência, julga pela aparência Já perguntei pra todo mundo e ninguém quer saber Já ataquei fogo em quase tudo e ninguém quer saber Neguinho aqui não se preocupa no que vai fazer Só fica mesmo preocupado se vai receber O bagulho tá doido, tio, é bagulho tá doido Eu, 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 eu gosto tanto de fazer Um rap raro é claro, repique, pandeiro, cavaco, vitrola no talo O dedo no estralo, no rap não para, é o cão do Santa Amaro Rael da rima, rima rumo, rap samba Que minha mãe que me falou, vai lá, vai lá A banca chega na área e chuta A base é curta, mas eu tenho os truta Que complementa, que arrebenta, a casa cai Mas dá licença, vai Sai, sai, sai Sai! Abre alas Me dá o mic, não me barre Que eu quero passar Se o destaque Não vê, eu vou buscar Tic tac, tac, tac Do hip hop, sound style Vou rimar, conquistar o lado de lá Infiltrado, só tô me pegar o que não quer me dar Antes que me caixa, me barre Entro no empaque Avisando o compadre Que eu não vou parar Oh, abre alas Sai da minha frente que eu quero passar Tic tac, tac A banca chega na área Oh, abre alas Sai da minha frente que eu quero passar Tic tac, tac A banca chega na área Meus respeitos verdadeiros, partideiros De volta às origens Somos herdeiros dos bambas Que hoje resistem Nossos ancestrais, elos culturais Fortificam, fica tudo certo, certo Se identifique, quem sabe faz a arte Isso não se discute Não por vaidade, os propósitos nos unem Desfrute a consciência que a ciência não explica Aplique em sua vida as diferenças que implica Ao abrir as portas perceptivas Uma mente aberta, firme e reflexiva Pentágono, abram alas, um DJ, batida e base Cinco faces, segunda parte, rap, music, black inside Hip hop, my life, rap, samba, rock, style Aplique em sua vida